Música Uds Curitiba recebendo hoje a galera do Fala Mansa, a gente tá aqui, um grande tato Tato, Curitiba tava precisando de Fala Mansa e acredito que vocês vão aquecer o arraiá daqui da Uds, é isso aí? A gente vai tentar fazer por merecer, até porque a gente entende que a Fala Mansa também tava precisando muito voltar pra cá Até pelas redes sociais, a galera sempre mostra pra gente o que tem com a banda E acho que fazer esse casamento aí da Uds com a banda tem tudo a ver A Fala Mansa, por mais que não tenha o mesmo estilo que normalmente acontece dentro da Uds Tem certão no nome, tem certão na nossa vida também E tudo é parte da música do folk brasileiro, né, vamos dizer assim Então, acho que vai ser um casamento perfeito, a galera vai ver que a Fala Mansa é uma banda que une as pessoas Não só nas letras, mas também na dança, o que é bacana Então, pô, espero que a gente possa ser digno e merecedor de estar aqui hoje A Fala Mansa tem 17 anos e ela só tem esse tempo todo porque as pessoas assimilaram o que a gente gosta de fazer, né Poder unir a cultura, o forró brasileiro com uma mensagem bacana, mensagem do bem, mensagem que leve alegria, motivação pras pessoas Então, a mensagem é de agradecimento, espero que a gente possa ser sempre digno e merecedor do respeito e do carinho de todo mundo aí Obrigado, e obrigado a vocês também pelo respeito com a gente, muito obrigado a toda a imprensa O Discuritiba, a melhor quarta-feira da cidade, é aqui O Discuritiba, a melhor quarta-feira da cidade, é aqui O Discuritiba, a melhor quarta-feira da cidade, é aqui O Discuritiba, a melhor quarta-feira da cidade, é aqui O Discuritiba, a melhor quarta-feira da cidade, é aqui O Discuritiba, a melhor quarta-feira da cidade, é aqui O Discuritiba, a melhor quarta-feira da cidade, é aqui O Discuritiba, a melhor quarta-feira da cidade, é aqui O Discuritiba, a melhor quarta-feira da cidade, é aqui O Discuritiba, a melhor quarta-feira da cidade, é aqui O Discuritiba, a melhor quarta-feira da cidade, é aqui O Discuritiba, a melhor quarta-feira da cidade, é aqui O Discuritiba, a melhor quarta-feira da cidade, é aqui É, se quiser também pode vir Que isso tudo faz com a ação de. Mas de uma base ou casa viva de paixão. É, passamos num tempo pra ser governos Isso é tínhado um ar, vai receber É, passamos num tempo pra ser governos Isso é tínhado um ar, vai receber É, passamos num tempo pra ser governos Isso é tínhado um ar, vai receber O Brasil também, que o prazer é o rei, para a polícia vai ter uma área de aborrecer. Muito bem, muito bem, senhores. Aproveitando a energia boa de todos vocês, eu faço gentilmente que você simplesmente levanta a sua mão para mostrar que você está aí, que você está presente. E que você faça parte dessa energia boa. Mas lá em cima, eu peço gentilmente que você faça 5 segundos de pensamento bom. 5 segundos de pensamento bom a partir de agora, vai. Já é? Relaxa, fica bom. Só aqui, ó. E solta a voz e canta. 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 Amém